A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que consome o mundo. Após participar em Porto Alegre de um seminário no Fórum Social Temático, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, conversou com a imprensa. Veja como foi. A crise econômica, a crise social, a crise ética, a crise ambiental, a crise cultural, e essas crise histórias estão movimentando, dos mais jovens aos mais velhos, a mídia, os formadores de opinião, a academia, os cientistas. A realidade é um debate que inicia um processo. A conferência estabelece processos de debate, uma visão de médio prazo, novos compromissos e novos engajamentos. Então eu não pactuo dessa visão de que é um teatro, desculpe, eu acho que, ao contrário, nós colocaremos a sociedade, essa é a proposta brasileira, a menos de um quilômetro e meio, a distância maior do centro de conversão da conferência é um quilômetro e meio, a maior distância. Nas conversões internacionais a gente fica a 40 quilômetros, 30 quilômetros, cada um para um lado de onde está acontecendo. O modelo está todo concebido para um debate inclusivo, visível, transparente e com pactos que a gente possa, de fato, depois da Rio+, mostrar o que muito na prática está acontecendo no Brasil. Um país que cresce, que é a economia emergente, um país que inclui e um país que protege. E é isso que o planeta está buscando e eu acho que o modelo brasileiro, os vários modelos brasileiros, os vários brasis que nós temos, devem estar na mesa, devem estar juntos nessa repactuação. Então eu acredito fortemente na força da sociedade, não só brasileira, mas do planeta, para que a gente possa ter uma conferência exitosa. A economia verde seria, de fato, uma solução ou apenas mais um round do Cabo Cali? Eu acho que a gente tem que fazer um debate muito profundo sobre a economia verde. Nós temos que entender o que é a economia verde, que oportunidades ela oferece, se ela, de fato, gera emprego, se, de fato, ela é inclusiva, se, de fato, ela leva a inovação tecnológica. Nós temos muitas oportunidades de debate. Eu gosto muito da ideia do debate e de podermos traduzir para os vários países o significado de uma economia que leva, assim, ou talvez uma transição para ser mais inclusiva, para ser, na realidade, responsável pela inovação tecnológica, para gerar mais empregos, não só empregos recentes, empregos que sejam permanentes, empresas que levem a inclusão e a redução da desigualdade social. Então, há um dever de casa, esse efeito, muitos dos debates que estão acontecendo, na própria Nações Unidas, é importante que se diga, é traduzir o que significa a economia verde nos vários contextos políticos. E acho que nós temos uma oportunidade no fórum, aqui em Porto Alegre, para começar esse processo. É absolutamente essencial que isso seja colocado de maneira muito objetiva, a envergadura do conceito, se é, de fato, eu ouço críticas que é um conceito neoliberal, ou se, na realidade, nós podemos aproveitar o conceito de dobrar ameações concretas que as pessoas possam perceber as várias oportunidades de uma economia verde, que é um conceito mais amplo. Por outro lado, a erradicação de pobreza e a governança dos humanos centrais são assuntos estratégicos da Convenção. E a gente precisa trabalhar isso e tem que pactuar com a sociedade. Acho que a maior satisfação minha de estar em Porto Alegre é poder trazer, não só a oportunidade de debate, ouvir, dialogar, mas a oportunidade de oferecer, sim, nós, como membros do governo federal, uma repactuação, uma pactuação com a sociedade dentro do fórum daquilo que nós queremos avançar no nosso país. Ministro, essa questão do teatro, ela foi colocada no sentido de que as decisões governamentais, elas saem dessas conferências, de protocolos, mas o sistema capitalista acaba engolindo essas decisões, superando aí as decisões governamentais. A senhora entende que isso ocorre? Eu acho que isso acontece em algumas situações, sim, mas o próprio debate que modela a proposição da conferência é um colapso dos modelos econômicos que estão aí. Então, se o capitalismo engole ou não engole, na realidade, a sociedade do planeta inteiro, nos vários movimentos econômicos, inclusive, estão sinalizando, essas sociedades estão sinalizando que isso é insuficiente, ninguém tolera mais isso, porque isso está levando à desigualdade, a falta de desemprego, crise econômica, perda de habitação, é isso que está acontecendo, há um empobrecimento da classe média dos países desenvolvidos, e é importante que a gente não ache que o debate leve, que os países desenvolvidos transfiram a conta dos países emergentes. Não, nós temos que pactuar uma nova visão de um desenvolvimento sustentável inclusivo, e que nós temos que enxergar quais são os limites do planeta. Isso existe concretamente, do ponto de vista ambiental, e a oportunidade que a agenda ambiental leva para essa que é, na realidade, uma transição, talvez, para novos modelos econômicos e sociais. O Brasil tem feito seu esforço, e eu acho que nós temos condições, nós estamos mostrando na prática, que é possível crescer, incluir e preservar. Temos que fazer muito? Temos que fazer muito mais, sim. Mas, se nós olharmos nos últimos 20 anos, a agenda brasileira, o desempenho brasileiro, eu julgo, eu entendo como uma coisa extremamente positiva, consolidando também uma democracia e uma transparência na participação da sociedade, em todo o conjunto de críticas positivas ou negativas. Você acompanhou a entrevista da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, após participar da palestra no Fórum Social Temático, que acontece no Rio Grande do Sul. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. A Sitação Democrática da Sociedade é um cuidado para as crianças, que não só que não é.